Oi gente, tudo bom? Meu nome é Isadora, sou do Brasil e eu tô aqui na Colômbia estudando espanhol desde janeiro. Bom, vou falar um pouco da minha experiência pra vocês. Eu vim estudar espanhol na escola, questão de gramática, compreensão textual, tudo maravilhoso. Mas eu acho que espanhol, a língua estrangeira, não é só isso. Então aqui eles focam muito na questão de vocabulário, das expressões idiomáticas. E isso pra mim faz toda a diferença. Porque é muito mais legal quando você consegue conversar com uma pessoa e você parece uma nativa da língua, do que quando você fica parecendo uma pessoa de fora, um gringo. Então é muito mais fácil quando você pode conversar com os locais da forma mais natural possível. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então assim, eu acho que todos que tiveram oportunidade poderiam vir aqui estudar e focar também nas questões das expressões idiomáticas, não apenas na gramática. Porque é muito ruim a gente aprender o espanhol correto e ficar falando como se fosse uma enciclopédia viva. O melhor é a gente viver como eles vivem e falar como eles falam, como as pessoas comunicam no dia a dia. Então eu acho que vale muito a Atena vir pra cá e estudar espanhol. 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 Atena vir pra cá e estudar espanhol.